Depois que o pai Nito revelou que pode ter um filho não reconhecido, fruto, era que deu aqui, né? Aí, fruto é o relacionamento passado, a cantora Anitta, que seria irmã dele, resolveu ir atrás do... Foi, sim. A Anitta pediu o contato do irmão, do suposto irmão, né? O suposto irmão mais velho, por parte de pai. Ela quer conhecer esse rapaz e a família dele. Já chamou, inclusive, pela rede social. O Mauro Machado, que é o pai da Anitta, procurou a ex-companheira, que é a mãe desse suposto filho dele, pra conversar. E deve fazer um exame de DNA, segundo que saiu lá na coluna da FAPA. Estranho, né? Porque, geralmente, esse povo aí foge dos caras, né? Ah, vai querer tomar parte da minha grana, vai querer não sei o quê, agora tá todo mundo atrás. O pai Nito falou, ah, não, se aparecer, tudo bem, eu faço o exame e ela também, ah, eu quero conhecer. Mas é melhor isso, né? Do que ficar fugindo. É decente isso, né? Do que ficar fugindo, né? É decente, é. Agora, bacana, mas o que deve ter acontecido, né? Porque ontem você falou aqui, venenosa, que o pai falou que se for dele... Ele vai assumir. Então, quer dizer, os dois já devem ter conversado. Olha, é o seguinte, ó, filha, parece que eu lembro, assim, desse caso. E a Anitta falou, então tá bom, deixa eu ir atrás dele também pra ver, pra resolver logo isso aí. Ou será que ela também não quer faturar mais uma noticiazinha aí? Caçarola! A Anitta, tá conhecendo? Ah, não, acho que não. Quer resolver mesmo a situação. Mas será que ele tá querendo dinheiro, gente? Não, não. Não sei. Só quer ser reconhecido, né? Pelo pai... Não é palmita, é pai Nito. Pai Nito. Não, vai resolver logo essa situação. É. E outra, logo, logo. Eu não sei quando não apareceu o rapaz ainda, né? Porque hoje esse negócio da internet aparece tudo. Rapidinho, né? Não tem foto dele? É. Não tem foto dele ainda. Ele ainda tá... Tá escondidinho. Tá, por enquanto tá. É, por enquanto, né? É, por enquanto. É, menos de uma semana aparece, você vai ver só.